Música E aí, pessoal, na área dessa vez, pessoal, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de ITAzinho E a gente vai jogar aqui a Mega Rampa nível G3A6 Vamos lá, galera, então eu tô começando o Fórmula 1, tô aqui com o menino Enzo Ih, GCzinho, mano, GCzinho participando aí Saiu das cinzas, mano Caraca, reviveu, cara Cinzas cinzosas azuis Não, ele reviveu das cinzas Só porque colocou um porquinho, mano Um porquinho voltando no uptest dele Quê? Um piggyback Nossa, meu Deus do céu Pigback é o que mesmo? A tradução ao pé da letra É, porquinho voltando Que brisa, né, mano? Galera, deixa o likezão aí, beleza? A gente tá aqui com mais um videozão Quem acompanhou o Instagram ontem viu que o Jakezada, ó, doentinho Mas o bicho já tá insano, já tá brabo Então não precisa nem se preocupar Ele tomou medicamento e já ficou topzão Vamos ver qual é que é dessa rampa aqui Então, dá pra ir pelo lado Dá pra ir pro lado Entendeu Dá pra você frear e ir pelo lado Caraca, mano Tem muita coisa Mano, eu acho que virei em você frear aqui devagar Nossa, já explodi Ah, e devagar, cara Devagar sem graça GC Caraca, adiota Eu sei não F Eu vou subir pelo meio do tubo O bicho amassou minha roda, meu irmão Nossa, quase levei uns três, mano Olha o Irkshire aí, mano É aí, GC? Os cavalos da casa É, consegui Aqui sim Mano, o latido igualzinho da minha mãe Caraca Muito igual, né Mesma marca de cachorro Marca Ah, de boa É pequenininha rampa, galera Mas por que nível GTA 6, cara? Nossa, eu tô em sétimo Nossa, galera Ah, uma, duas, três Porque são seis rampas, será? Talvez, pode ser Seis rampas, é isso? Que seis rampas? Seis dutos Seis dutos Seis dutos Cara, pode ser Se tu tiver subindo Conta aí Eu meio que Ô, caramba Eu acho que esse spot Peguei o parchezeira, cara Vambora, rapaziada Eu tô de porcheta também Você já trocaram de carro Eu troquei o corcinha Eu não posso, filhão Ah, tu é o tuezinha? Nossa, passei liso Sai, GC Parra, não Eu vi a minha Olha onde eu tô Nossa Meu Deus Nossa Caguei demais Uou Pulei pra terceiro, moleque Nossa, desse lindo Ah, eu vi você ali Mano, eu pulei direto pra rampa Lá de baixo Mano, você não sabe onde eu tô, mano Meu Deus Narnia? Deixa eu ver Não, olha aqui Três Seis Eu acho que é isso mesmo, Enzo Que você falou Cara, eu fiquei travado no último Bem na lateral, mano Eu não tô conseguindo dar ré Ai, caramba Acabei de pegar o up Vou bengar os 2.0 Vai bengar os 2.0, é O Elidio que tava falando Lança a TR1 Que boa Vambora Cara O esquema se encaixar Dá muito bom Eu não acredito, mano O problema é encaixar Eu tava tentando até agora O que? Encaixar? Não, eu fiquei travado lá na... Nossa, o cara tentou muito me ferrar Tipo, eu tava no último duto Travado na esquerda Na quininha E eu não conseguia sair Ai, rapaziada Foi de F Você tava mó na frente, mano Não Não Ah, me ferrei no finalzinho, mano Tava até quieto O bagulho é encaixar mesmo Encaixou, vai Nossa, o Everton zóio Tá em primeiro É muito hardcore, mano O cara é muito hardcore mesmo Ah, caí Caraca, é verdade Everton hardcore Agora que eu vi Os zóios Mano, daqui a pouco aparece o Alec Será que ele Ele tá com uma Pinga azul Dentro do carro Nani Nani Ai, caraca Ai, caraca, galera Nossa Que isso, cara Não Meu carro travou Não Não Ah, que zica, cara Bora, rapaziada O cara passa por cima de mim Bora, rapaziada Deu Nossa É, eu tinha pego o segundo lugar Agora eu tô em quarto Que merda, hein Que merda Everton Qual que é o próximo carro? São 28 cheques Hum É o tipo Ah, esqueci, mano Não sei qual é o nome desse carro Esqueci Trigger Acho que é isso Trigger Trigger Não Eu não sei o nome desse carro Aqui também Não, não Não é Trigger Não, não Não é Trigger Não O meu parece São Hot Wheels Aqui, cara Eu tô descendo de minizinho Nossa, encaixei no meio Ai, saí do meio Tá bom Por menos eu freio o carro Muito freado Ui Nossa Eu tô de chato de novo Ah, explodiu, meu irmão Olha o Enzo ali É, eu Eu tô lutando aqui Nossa, você quase de ferrou Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tá devagar Ele tá devagar E o GC se tacou nele É boa, né Não deu nada O moleque quer jogar sem diversão Caraca, caguei muito agora Ele quer fazer a intro Qual a vantagem de ganhar assim Jogando que nem uma lesma Um idoso Caraca Já chega explodindo É, tem que ganhar Mas tem que ganhar também Diversificadamente Nossa, lindo, rapaziada Ih, o Enzo passou a gente, ó Eu tava errando com esse carrinho aqui, mano Aham Ai Nossa, o capuzinato quase me lascou Passou Vamos ver qual que é o carro que o primeiro tá, galera Ele vai pegar agora o carro Daqui uns 5 minutos, talvez a gente pegue o mesmo Eu tô com aquele carro Vambora Pegou o panto Não, eu não Vamos ver qual é a técnica, galera Que esse big player está utilizando Ele tá descendo mais devagar do que eu Calma, calma Eu quero olhar, mano Ele não deixa Ele quer ir atrás de mim Eu não vou te ferrar, meu irmão Ai É, meu irmão Nossa, desceu assim, rapaziada Que sem graça A gente passa tudo Deixa eu ver Parece que ele tá descendo assim mesmo Ai, caraca Errou, Enzo Por isso que eu Eu pulei pra sexta Bora acelerar, rapaziada Tô sétimo aqui Ele tá pulo devagar? Cara Acho que sim, viu Não, 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 não Eu acho que ele pode estar numa velocidade considerável Nossa, mano 100 segundos? 4 minutos 4 minutos, você quer dizer 4 minutos? Ah, 4 minutos, é Aí, rapaziada Finalmente Nossa, carro todo amassado Caraca, esse bugzinho é muito top Da hora Ele realmente, tipo assim, balança a carroceria Sim Pantoso Ele é mó fechadão Ele é mó fechadão Tipo, protege o piloto Olha eu tentando ferrar a rapaziada Bora, vambora, vambora Tchau, Enzo Era eu Ele não caía, não caía Era eu Eu só ouvi Tô tentando ferrar a rapaziada Quando eu vi assim um avião fazendo um 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 Eu falei Era eu Era Ah, mas você ficou Ó, o Supra 1 no novo aqui Vou a milhão, cara Sem dó Sai do meio, mas Uou Meu Deus do céu Na hora eu caí no buraco Ah, deu ruim, rapaziada Leve mesmo Ó Ai Ó, o Zéu A milhão É assim que a gente desce, Enzo Ah Calma, calma, calma Vou passar, vou passar Não vou cair, não Não vai, mano Pera Você caiu assim Eu travei ali no canto, cara Eu pensei que eu ia me ferrar Eu travei ali também na outra Caraca, rapaziada Eu fiquei ali também Nossa Esse cantinho é o que salvo, viu E eu travei de porte Só que eu travei de reta, ligado Eu fui salvo uma vez Ô, GC Ah, meu camarada Botou GC Eu fiquei na expectativa Eu fiquei na expectativa Eu vou te cair na planta-fonte de novo Nossa Dá mó raiva, né Os caras estão um carro na nossa frente É, mano, eu sou de panto, velho Ah, olha onde é que eu caí, cara Travei Então eu vou descer a milhão com o panto Não tô nem aí De panto eu não consegui, não Desci bem devagarinho de panto Ah, mas você vai descer a milhão Você vai descer rápido, né Ah, eu vou sim Ai, o panto me estourou, mano Eu era o panto vermelho É, foi você mesmo que me estourou O panto me estourou Que delícia, cara Ah, rapaziada Eu não me ferro, cara É porque eu baixei ele na, sei lá Se eu for na bunda do Enzo Cara, eu estourei muito forte Vamos embora Mais rápido Você me estourou E o panto me estourou Vai tomar bem com a pizinha aqui, mano Pega em cima Filho da mãe me atrapalhou Uh, travei aqui, travei aqui Ó, os caras estão descendo de golfe Os caras estão descendo de golfe Então? É só atrapalhar os golfe Tem um lá na frente Já deve ter ganhado Calma aí Tô pegando Tô buscando Não, mas ele não tá na pista Ele tá tipo, sei lá, na cidade Tem um golfe atrás de tu Três de mim Ó, finalizou Ihhh Finalizou? É, cara Vai, tira Caraca Os caras são muito bons Cara, trai ardor legal Nossa senhora Caiu uma peça de jato aqui no meio Eita, não é mais o Erverson Que tá em primeiro É a última descida Golfe é a última descida Golfe é a última? Se for golfe, acabou É Ah, mas não é o golfe ainda, cara O golfe acho que é o próximo pra mim Qual carro que você tá? O irmão do RE7B? É Então é depois desse Eu desci Desce a milhão Pode descer a milhão nesse daí É, eu sempre desço Golfe a milhão Acho que não vai dar não Eu vou tentar descer na manhã Uuuuh Finalmente passei Ou não Vou sentar Uuuuh Fiquei, moleque Nossa Rapaz Deu muito bom demais Nossa Meu golfe travou Não, 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 não Maluco Na moral Que raiva, mano Eu sou muito azarado Bora, rapaziada Tamo no game Ai Só deixar cair Deixa cair Cara Eu consegui me ferrar No centímetro Que ninguém se ferra De golfe? Não é possível Não, de golfe não Ah tá Tem um golfe ali pra Tem um golfe pra gente ferrar Nossa Que susto Eu me persegui no céu Plata prova azul Vai, 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 vai Vou ferrar esse golfe Nossa Cara Que raiva Ele passou Tem uma galera de golfe já aqui Meu Deus Vai fechar o pódio Acho que eu vou pegar o golfe agora O GC vai pegar o golfe daqui a pouco É, eu tô no R Vambora Mas que bicho otário, mano O que é isso? O cara foi me dando vários totó, mano Até eu sair da pista Vários totó? Sim Rapaz Rapaz Cara, eu vou tentar ir rápido de golfe Eu tô em sete, mano Eu tava em terceiro, cara Eu era pra terminar já Caraca O Everton é muito caro Quem? Não Me ajuda aqui, moço Não Beleza Vou ter que restaurar, mano Fiquei travado Caraca Que doideira Descer com golfe O bicho vai acabar voltando inteiro Nossa Vai, vai, vai Dá o totó, maluco Em todos os vídeos A tela preta tá me lascando demais Tchau, Enzo Acabou já? Consegui passar, mano Com as perninhas todas tortas, galera Nossa Tem uma galera aqui no final Aqui esperando Ih, vou passar todo mundo Segura aí Vou até descer devagar aqui agora Senta aqui, galera Não tô não Eu me joguei pra descer de novo Espera aí Vou esperar Eu queria descer de novo Só que Tudo encaixadinho, tá ligado? Uhum Ah Foi bom Marro, man Mas eu vou passar Desceu? Desceu? Se liga, galera Aqui, ó Aqui, ó Benga As benga Aqui, ó Bengado Desci no impulso aqui, mano Deu pra encaixar Cadê você? Tô aqui no final Caraca, a gente tava gastando O Everton Hardcore Mano Zicou o moleque, véi Uhum O Enzo terminou em terceiro Que ladrão Filha da mãe Fechou o pódio, galera Ô Ô A gente zicou o moleque, mano Caraca, mano Ele tá em oitavo, mano Rapaziada, bora finalizar aqui Mano A gente zicou o Everton Hardcore, véi Bora finalizar Pô, agora eu tô com pena dele, mano Aí ele vai tomar NC, mano Não, sacanagem Ele tava em primeiro, mano No golfe Que que só aconteceu, mano? Descarregou o controle? Galera Finalizamos aqui Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Deixa o like É nóis, galera Fui